Segundo a polícia militar, foi o vigilante do supermercado que percebeu o furto e acionou a PM. Segundo as informações da polícia, o homem entrou no supermercado e foi direto para a sessão de carnes nobres. Ele furtou uma peça de picanha de pouco mais de um quilo, avaliada em cerca de 70 reais. Segundo as informações que esse vigilante passou à polícia, o homem escondeu a peça de picanha no meio da roupa e saiu tranquilamente do supermercado. Mas a ação foi flagrada por câmeras de segurança do local. Este homem acabou sendo abordado pelos vigilantes que colocaram ele em uma sala do supermercado até a chegada da polícia. Ainda de acordo com informações da PM, o homem confessou que ele tinha cometido o furto e disse que iria revender a peça de picanha para comprar objetos pessoais. Agora um detalhe, não é a primeira vez que ele faz isso não. Segundo a polícia, o homem já tinha ido no mesmo supermercado no dia 21 e no dia 22 de fevereiro e ele também já tinha furtado peças de picanha nessas duas datas. Aí não teve jeito, o homem foi levado para a delegacia e a peça de picanha foi devolvida ao supermercado.